Eu vejo muito entre nós, artistas, existe muitas vezes uma questão de, principalmente à medida que você vai fazendo mais sucesso, será que eu vou conseguir fazer o próximo? Será que eu não vou? E você começar a se questionar muito. E, de repente, às vezes você faz um filme que fracassou. Então, é a tua resiliência de como você lida com esses reveses. Com fracasso. Exatamente, com fracasso. E a melhor maneira é olhar ele nos olhos e convidar ele para tomar um café. Vem cá, é um fracasso. Exatamente, vem cá, mano. Vamos conversar, vamos limpar esse ar entre nós. Senão ele não vai embora. Eu me lembro de um palhaço que falou para mim, se você não elaborar bem a tristeza que você teve com a morte de uma criança, quando você chegar em casa, ela vai estar lá na porta esperando para conversar com você. Então, a gente tem que aprender a abrir mão também de ficar carregando. Às vezes é culpa, às vezes é insegurança, às vezes... E não é fácil fazer isso. Definitivamente, ludicidade pura e simples. Repara que eu não estou nem falando o nome jogo, porque jogo já tem estrutura, regra, ganha, perde. Não, eu estou falando o movimento antes. A ludicidade pura, ou aquela que exercita os teus neurônios, a tua cabeça, como, por exemplo, palavras cruzadas, quebras-cabeças. Mas você vê, movimentos lúdicos. E nesses movimentos lúdicos, desenhar e escrever também, porque muitas das imagens você passa para o papel e é como se você tivesse olhado para elas e falado, ok, vocês já me serviram agora. Muito obrigada. Vou emoldurar vocês para não me esquecer nunca.